Salve, salve rapaziada Mais um vídeo do Leon É, não, doido, mano Agora o casal é tudo tranquilo já Só vou dar uma paradinha aqui pra mostrar Conversar um minuto com vocês Posso parar aqui na frente da TV Os caras ali não curtem muito não, paixão ruim Os vingataram, né? Olha que ela desce Então, rapaziada Tô com planos aí de De pegar outra moto, tá ligado? Eu já tô Já tô dando uma garimpada aí Olhando umas motocas E vou Vou trocar de moto Vou pegar uma outra Essa daqui me trouxe muitas felicidades Mas Como nada Dura pra sempre, né, velhão? Vou trocar, vou pegar uma outra Eu já tô um tempo já de olho numa outra aí Eu vou ver se Se eu consigo comprar ela Só que eu vou desfazer dessa daqui Então eu vou Vou lá hoje Hoje à tarde ver a moto Vou dar uma volta nela Vou ver como que tá Se eu gostar dela Eu já Já fecho o negócio com o cara domingo Depois da manhã Se não Eu espero mais um pouquinho Né? Mas não vou falar que moto que é não Vai ser surpresa pra vocês aí Beleza? Já tô aqui hoje Vai fazer três anos Eu acho que eu tô com essa R1 A moto tá impecada Impecada Mas vai se trocar Quero pegar uma outra moto Vou pegar um Tratosão Eu já vi umas três Mas Não gostei Essa R1 aqui O cara que pegar Tá punendo Tem que dar uma toque O cara vai pegar a moto Óleo trocado Fio Baixinha de freio Ruído de radiador O pneu tá bom O cara que pegar vai ser Com o gasolina andava Bom Bom Vamos ver Hoje eu vou ver uma Quero pegar Dá um rolê nela Só não Não fui de música Quando eu vi Porque o cara que tá com ela O maluco Colocou um diretão Só se tá ligado E aí O cara que tá ligado O cara que tá ligado O cara que tá ligado Só se tá ligado Já tenho medo da motoca tá um pouco Baleada Mas eu vou pegar ela E vou Vou trazer no mecânico De confiança O maluco Prazer do Ruba Feito Revisão Olhada na moto Aí quando eu fiz a revisão lá Fiz a revisão lá no rumo Bode aí ó Tá um Aí vou pegar a moto hoje E vou trazer pro Rogério Dá uma olhada Isso se eu gostar da moto Se eu ver que tem muito detalhe E tal Eu nem pego Eu falo pro cara Amanhã eu passei Não volto mais Ó 26.638 km rodado Eu tento pegar uma moto mais nova Tá ligado Essa daqui é 2008 Eu quero pegar um Uns aninhos mais nova Sete, oito anos mais nova Por aí Isso aí tá mais Cara, tô atrasado Com o trampo Ele já Beleidão Ele Eu não tenho bala Se eu tivesse bala mesmo Eu ia ficar caindo em um E pegar a outra Eu não tenho bala Mas não 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 faria isso daí Vamos lá Vamos lá Também não dá Pra ficar com duas Né Mas Quanto é duas Morte grande Ó Eu abasteci no poço E, cara, banco Daí Mas eu vi na vaga Bum Tá Foi bem onde eu abasteci o carro O carro já veio 11, tinha uma falhadeira de uma porra Aí eu fui em outro posto Coloquei 70 pontos Aí o carro corredondinho Acho que me tirou com a outra que era vagabunda lá E deu uma melhorada Tive que fazer isso na amostra Olha o mineiro Olha o mineiro Você vai pra lá agora? Não Daqui uns dois domingos eu vou Falou irmão Rapaziada, eu só assisti Tô com Deus